Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês vão ver um vídeo praticamente em tempo real. Hoje é dia 4 de junho e eu montei mais alguns kits aqui pra poder mostrar pra vocês, pra poder compartilhar com vocês. E é o seguinte, no último vídeo que eu liberei pra vocês, que foi no dia 2, eu falei pra vocês que eu separei os produtos, eu estava tentando montar os kits, mas realmente não estava rolando, eu não estava inspirada e falei que não ia montar mais. Montei só aquele kit que eu compartilhei com vocês e daí ontem, foi no dia 3, eu cheguei a vir pra loja, cheguei a vir trabalhar, só que eu acordei com uma dor de cabeça tremenda e eu não consegui trabalhar ontem, eu fiquei na loja até as 11, só que eu estava me sentindo muito mal, fui embora e daí descansei o dia inteiro e hoje cheguei aqui. E sabe, eu já cheguei super descansada, cheguei bem disposta e consegui montar alguns kits. E os kits que eu montei, eu gostei do resultado, eu achei que ficaram legais. Eu montei 4 kits somente hoje, né, porque eu montei, eu ainda estou com a loja fechada e vou abrir daqui a pouquinho, então já estou gravando o vídeo pra poder liberar hoje ainda pra vocês. E eu espero que vocês gostem das dicas aí, do jeito que eu montei, que às vezes sirva de inspiração pra vocês também. Então é isso, gente, vamos lá conferir o vídeo. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns, né, que eu produzi hoje. Eu usei essas caixinhas da Natura, que eu ainda tinha algumas aqui, porque eu achei que ficaria legal nesses kits. Mas como os produtos, né, nem todos são da Natura, eu tampei a parte que tem o símbolo da Natura, coloquei só um adesivinho assim, ó, um presente pra você. Esse kit aqui eu coloquei essa bolsinha do Crer Para Ver, aqui dentro eu enchi com plástico bolha, pra poder ficar cheia, e coloquei também o hidratante Kinoa, da Nativa Spa. Só isso, pra ficar um kit mais simples. Nenhum dos kits ainda eu coloquei preço, gente, eu ainda não calculei, só que fiquem de olho principalmente no Instagram da loja, que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, porque assim que eu colocar preço, que vai ser hoje mais tarde, eu vou publicar foto pros meus clientes e vocês podem ver também, tá? Então aqui tá o kit que eu mostrei pra vocês no último vídeo. E este kit aqui também é o kit que eu já tinha pedido do Boticário, então ele já é um kit pronto, eu só coloquei aqui mesmo pra pessoa poder ver. Aqui um kit que eu montei foi do Egeo Doce, com o perfume, o desodorante, e coloquei de brinde essa bolsinha aqui pra cliente. E eu usei essa caixinha aqui da Natura, eu achei que a cor combinou, ficou bem legal. E como eu disse pra vocês, eu ainda não calculei preços, mas eu gostei bastante desse kit. E aí, parecido com esse, eu montei este daqui também. Só que esse daqui do Egeo Choque, com a colônia, o desodorante, e também uma bolsinha de brinde pra cliente. Com certeza vai ser o mesmo preço, os dois kits. E esse daqui eu usei essa caixinha da Natura, que eu ainda não colei um papelzinho aqui, né? Pra poder tampar mesmo o logo. E montei esse kitzinho aqui com hidratante Nativa Spa Rosé. Uma embalagem de maquiagem, né? Uma paleta de sombra. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Essa paleta de sombra. E também com dois batons da Faces. E aí a pessoa pode escolher a cor do batom, pra poder montar. Usei também a mesma caixinha da Natura. E daí, pessoal, aqui, ó, são os kits masculinos que eu já tenho. Eu só deixei eles abertos aqui pra cliente poder ver. Eu ainda vou montar kits masculinos também. Hoje foram só esses que eu produzi. Então foram esses dois aqui. Esses dois. E aqui em cima da mesa foram esses dois, né? Foram quatro que eu produzi hoje. E eu já vou começar a divulgar pros meus clientes, a tirar foto. Mais uma vez, né? Fiquem de olho lá no meu Instagram. Principalmente o Instagram da loja. Onde eu publico muito mais sobre os produtos, né? E aí vocês podem conferir os preços e tudo direitinho. Bom, gente, então foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou montar outros kits ainda. Com certeza eu preciso montar alguns kits masculinos. Eu vou separar algumas outras caixinhas aqui hoje. Alguns produtos. E devo montar uns dois, três no máximo kits masculinos. Essa data não é uma data que eu vendo tanto, assim. Eu até vendo, sim, alguns produtos, alguns presentes. Mas não é tanto quanto o Dia das Mães e Natal, por exemplo. Então eu vou ter algumas opções pros meus clientes. Mas eu não quero montar aquilo tudo de kit. Porque depois, o que sobra, eu sempre acabo desmontando, né? Então eu vou montar só mais uns dois ou três kits masculinos. E por enquanto eu vou deixar esses. E se for vendendo, for havendo necessidade, eu monto outros. E eu espero que vocês tenham gostado dos kits de hoje. Muitas pessoas me perguntaram, principalmente no vídeo passado. Por que eu prefiro deixar os produtos, assim, mais deitados. É porque na hora de transportar... Desculpa pelo barulho, gente. A rua tá super movimentada hoje. É que na hora de transportar, os produtos acabam caindo. Então eu já prefiro montar eles deitadinhos. De uma forma que eles fiquem ali confortáveis. E que pode balançar e que não vai sair do lugar. Então eu prefiro montar os kits desse jeito. E até mesmo os kits que eu mostrei aqui pra vocês agora. Do EG, do Nativa Spa. Eu prefiro montar eles já deitados. Porque depois eu vou ter que fechar a caixinha, né? E aí na hora de fechar, eu amarro direitinho. Pra que na hora de colocar no presente, ele não saia do lugar. Chegue tudo bonitinho lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então a parte de kits acabou por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí pra mim. E agora no finalzinho do vídeo, eu queria conversar mesmo com vocês. Então agora vai ser só uma conversa de amigas. Porque eu considero vocês as minhas amigas. Vocês sabem disso. Então eu vou abrir meu coração aí pra vocês. Pra talvez vocês me darem alguma opinião, alguma sugestão, um conselho, sei lá. Gente, eu quero perguntar principalmente pras amigas aí que tem lojinha como a minha, né? Que tem o comércio. Independente de ser perfumaria ou não, né? Que tem o comércio e que ficou fechada como eu. Gente, eu tô sentindo uma grande dificuldade. Uma imensa dificuldade em voltar à rotina. E eu até queria comentar isso com vocês. Se alguém mais tá sentindo isso também. Aqui, pra quem não sabe, né? A loja ficou fechada por 54 dias. Então eu fiquei 54 dias sem trabalhar, digamos assim, né? Porque eu trabalhei fazendo entregas. Mas eu só vinha, pegava os produtos e levava. Só que assim, nós voltamos a trabalhar no dia 8 de maio. E hoje já é dia 4 de junho. Então praticamente já faz um mês que nós voltamos a trabalhar. E eu sinto que eu tô com uma dificuldade muito grande em voltar à rotina, sabe? É muito estranho. Eu não sei explicar direito pra vocês. Mas é como se eu tivesse trabalhando pela primeira vez aqui na loja, sabe? Assim, é como se eu tivesse aberto a loja faz um mês só. Mas aberto pela primeira vez, sabe? Então parece que tá tudo muito novo. Parece que eu perdi um pouco o jeito de como que trabalha. Eu não sei explicar pra vocês a sensação, né? Tipo assim, o que eu sinto é como se eu tivesse perdido o jeito de como trabalha, sabe? Parece que... Ai, gente, é muito estranho. Eu não consegui ainda voltar à rotina. Tá muito estranho tudo pra mim. Eu sinto que lá no fundo parece que não era isso que eu queria estar fazendo, sabe? E eu tô aqui na loja e tudo. Só que eu não estou rendendo como eu sempre rendi aqui na loja. Por exemplo, eu nunca ficava à toa. Eu sempre buscava alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra arrumar. Eu queria sempre fazer alguma coisa, sabe? Eu nunca ficava à toa, à toa. E já agora eu não tenho procurado muita coisa pra fazer, sabe? Igual, por exemplo, hoje. Hoje eu montei alguns kits. Ainda vou montar os outros, como eu falei pra vocês. Só que depois disso eu não procuro outras coisas pra fazer. Eu fico mais tranquila. Eu trago os meus livros. Eu fico aqui sentada lendo. E comecei uma série também. Às vezes eu fico vendo a série e eu não tô muito, muito preocupada com essas coisas, sabe? Mas não é por maldade, né? É realmente só uma coisa que eu tô fazendo. E que eu... E que, assim, pra mim ainda tá sendo melhor fazer isso, sabe? Não ficar me forçando a fazer as coisas que eu não queria fazer. E eu queria saber se alguém aí entende o que eu estou dizendo. E por acaso, se você está passando por isso também. Se você sente que parece que mudou alguma coisa. Ou se não... Sabe? É justamente isso que eu quero que vocês compartilhem comigo. Se vocês também estão sentindo alguma coisa parecida, assim, como se tivesse estranho. Ou se vocês voltaram à rotina normal, sabe? Tranquilo? Porque eu conversei com algumas colegas lojistas aqui da minha cidade. É... De outras lojas, né? E praticamente todas falaram pra mim que voltou normal, sabe? Que tava super ansiosa pra voltar e voltou normal, trabalhando normal. E eu sinto que eu não estou normal, sabe? Como antes. Então, eu queria muito saber a opinião de vocês aí também. Se alguma coisa mudou. Se sou só eu, né? Porque eu tô achando muito estranho, gente. Eu achei que... Que... Sabe? Nos primeiros dias eu tava sentindo isso. Mas eu falei... Ah, é porque eu fiquei muitos dias longe da loja e tal. Só que agora já faz um mês. E eu ainda tô sentindo praticamente a mesma coisa. Então, eu queria saber aí de vocês. E desculpa o desabafo. Mas... Eu preciso conversar com alguém. E como vocês são minhas amigas. E vocês estão praticamente na mesma realidade que eu. Vocês trabalham quase com a mesma coisa. Então, eu queria saber. Tá bom, gente? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.